Olá meus amigos, que maravilha se encontrar aqui nessa feira para levar para vocês mais um excelente vídeo Me chamo Pedro Vieira, apresentador do canal Coisas de Arapiraca E hoje me encontro agora, mais uma vez, nesse tradicional feirão de veículo aqui na cidade de Arapiraca Para mostrar para todos vocês os valores dos carros que aqui se encontram Peço que por gentileza, se ainda não for inscrito no canal, inscreve-se no mesmo Que quem fica feliz está aqui, então vamos que vamos Aí aqui galera, vamos iniciar por esse excelente carro, é um Palio LX 1.4 Ah, carro espetacular, aqui está o proprietário dele, e aí amigo, tudo bem? Bom dia meu amigo, tudo bom É o amigo Júnior, né? É isso aí Muito bem Meu amiguão, o que fala mais desse carrão? Esse carro ele é ano 2007, motor 1.4 completo de tudo Rapaz Até roda de liga leve também Olha que maravilha, carro espetacular, já vem com engate ali, né? Quem comprar já vai levar um carrinho todo personalizado Está aberto aqui, sim Tem som, tem tudo Ainda tem um som, um carrão desse Que maravilha Olha que coisa Baixa quilometragem, né? Eu já vi ali Então meus amigos, vocês que querem um carro de boa procedência, vocês vão gostar desse Está aqui O somzinho ali já está funcionando, da marca Pioneer, né? Para a pessoa ouvir umas musiquinhas Pode ouvir umas musiquinhas, gosta Tem uma música secular, né? De Amado Batista Milionários é rica, é nova Cada um usa de sua criatividade, né? É verdade Aí deixa eu mostrar aqui a frente desse carrão Você que quer um carro bom Você vai gostar desse daqui, galera Aí meu amigão Põe gentileza, tu repete mais uma vez o ano dele e o valor Ele é ano de 2007, ele é o ELX, né? Motor 1.4 completo Inclusive até rodão tem Estou pedindo nele 22 mil 22 mil, mas está aberta a negociação, né? Negociação, sim Você troca por outro ou por outra moto? Troca numa moto Troca numa moto Sim Aí meu amigão, caso você não venda ele aqui hoje Mas sempre você está negociando aqui, né? Se você não tiver esse, você sempre arruma outro de boa procedência Com certeza Aí qual é o número de contato? É o 996190729 Lembrando que o DDD é o 82 de Alagoas, né? Isso, ligação e zap Ah, que maravilha Então, meus amigos, gostou do carro? Fala com o Júnior Diga que viu aqui através do meu canal Coisas de Arapiraca Que essa máquina pode ser sua, né? Isso aí, Júnior Ok, um bom dia a todos Aí, galera Encontramos aqui esse Golf Golf espetacular Ao meu lado está o proprietário dele Bom dia, minha gente É a Livelto Golfzinho 2013 Sportline, Teto Solar Carro diferenciado Todo original, viu? Esse é relíquia Realmente E é o Golf Todo originalzinho Funcionando tudo perfeitamente De longe a gente já percebe Que é um baita de um carrão, né? É um relíquia Com 60.000 km rodado Todo original Quem quer um Golf diferenciado é esse Deixa eu mostrar aqui a parte de trás, galera Daqui a pouco a gente mostra Dentro dessa máquina Tudo higienizado Todo originalzinho Nunca foi batido Nunca foi virado Mecânica funcionando tudo perfeitamente Tudo perfeitamente Garantia de documento A gente garanta mil por cento Olha que coisa espetacular Chega pra hoje Então, meus amigos Se você estava afim de um carrão Desse porte aqui Aqui chegou, né? Até o retrovisor elétrico, não é isso? Piloto automático Esse é o top dos topos Manual Chave reserva Sim Olha o teto solar aqui, galera Pra vocês verem Ah, carrinho dos meus sonhos Esse é diferente É, esse é diferenciado Baixa quilometragem, né? 65 km original Olha, tudo em couro aqui, meus amigos Quem quiser um Golf original diferenciado é esse Verdade Mecânica funcionando Já perguntei, né? É isso, é isso Aí me diga uma coisa Qual é o valor dessa máquina? A gente está de 60.000 E dizendo que é do canal Tem aquele descontozinho Tem aquele chorinho Aí, meus amigos Quando eu entrar em contato com ele Diga que viu aqui no canal Coisas de Arapiraca, não é isso? Aí tem aquele descontinho Número pra contar Tote o 2-9-9-6-26-50-80 Falar com Elivel Ah, que maravilha Então, galerinha Gostou desse carro? Vem pra cá Aí, meus amigos Agora estamos Agora com esse Gran Siena Ah, carrinho espetacular Você que quer um carro De boa procedência Você vai gostar De estar vendo esse vídeo Aqui está o amigão O proprietário dele E aí, amigão, tudo bem? Tudo bem, Pedro? Meu amigão O que fala mais desse carrão? Carro extra Revisado, viu? Sim Só pegar e andar Carro de família, né? Muito bem A documentação está tudo em dias Tudo ok no meu nome Ah, que legal Aí me diga uma coisa Você troca ele Ou o interesse é só de vender mesmo? Só de vender Mas pode aparecer uma troca Sim, ou algo que lhe interesse Num outro carro Ou uma moto Dependendo, né? Pode ser, Pedro Troca no casal de carneiro gordo Depende da torta, né? Ah, o homem é bom, viu? Aí está aberto aqui Para eu mostrar dentro dele Olha, tem até alarme Abriu, o alarme disparou Olha que legal Vocês já percebem aqui Que o painel dele é bonitão Ali tem um local Para você instalar o rádio Você querendo Você instala um radinho nele Um sonzinho E vai viajar aí Rumo à felicidade Ouvindo as suas músicas preferidas Você pode ouvir uma música sertaneja Uma música gospel Coisa da sua criatividade E do seu gosto Olha que carrinho espetacular Você já percebe Que tem apoio de cabeça Para os três ocupantes Carro todo higienizado Cheiroso Limpinho Meu amigão Pô, gentileza Você repete aí O ano dele E o valor 2013 2013 Baixa quilometragem Aí o amigo Está pedindo quanto nessa máquina 35 35 mil Mas está aberta a negociação Estamos sim Caso a galera diga Ah, eu vim no canal Coisas de Arapiraca Ainda tem uma conversinha Aí o desconto é especial Que maravilha Aí caso o amigo Não venda ele aqui hoje Qual é o telefone do sucesso? É o 9 9 9 7 5 11 90 Falar com o? Joel Você tem um whatsapp também nesse número? É esse Pode ligar direto E mandar um whatsapp, né? Ok, filho Valeu, amigão Felicidade Boas vendas Aí, meus amigos Aqui nessa feira Você encontra carro também De boa procedência Olha que maravilha E dessa vez Estou mostrando esse jipe Ao meu lado está o proprietário dele Ele vai falar mais a respeito desse carrão Meu amigão O que fala mais desse carrão? Esse carro é bem novinho É o carro primeiro É 2018, 2019 Sim É particular Ah, que legal Então quer dizer que está Mecânica Documentação Em placar Ah, tudo certinho E O de único dono É segundo dono Segundo dono Mas está funcionando tudo perfeitamente Ah, está novo Como se diz Ah, carro dos meus sonhos Ele é manual Ou automático? Ele é manual Olha que legal, galera Você que quer um carrão De boa procedência Você vai gostar desse Porque esse aqui Se encontra aqui No tradicional Feirão de veículos Só dizendo assim Venha me buscar Me leve para casa Quero andar com você E toda a sua família Olha, galera Que puro luxo Controle de sono volante Vários comandos Um monte de tecnologia Você que quer um baita de um carrão Você vai gostar Desse daqui Olha só Os tapetes personalizados Os bancos aqui Tudo fofinho Tudo macio Ainda tem apoio de braço ali Para o motorista E o passageiro Como se diz Ah, carrinho dos meus sonhos Meus amigos Você que está bom do bolso Quer comprar um carro De boa procedência Aqui você também encontra Um SUV Carro alto De repente você mora Agora no interior Que passa por bastante buracos Você vai se dar bem A bordo De uma máquina dessa Aí vou falar aqui Com o proprietário A respeito De quanto que está Esse veículo Meu amigão Pois é, beleza Repita mais uma vez O ano dele e o valor 2018, 2019 Estou calvando nele 77 mil 77 mil Mas está aberta A negociação Caso os camarada Quando assistir Esse vídeo Diga assim Vim no canal Coisas de Arapiraca Ainda tem um baita No desconto O senhor não Vende nele aqui hoje Qual é o telefone Do sucesso 981 2435 46 Alagoas Falar com o João do Poção João do Poção E venha ser dono Dessa máquina Aí aqui galera Estamos aqui Com esse Chevrolet Classic 2012 Com o crédito De tudo zerado Funcionando tudo Perfeitamente Pneus bons Pneus zerados Ah que maravilha Deixa eu Aí aqui meus amigos Dentro dele Você já percebe Que é bem higienizado Bem limpinho Tem um sonzinho ali Para o camarada Ouvir umas músicas De Amado Batista J. Neto Todo tipo de cantor Bom Nesse som Ele toca Olha Olha aqui a parte traseira Ainda funciona Aqui as portas Manivela Apoio de cabeça Para os ocupantes Ah carrinho dos meus sonhos Desculpa aí amigo Vocês percebem aqui Que a parte traseira dele É bonito Ainda vai com esse engate Que maravilha Meu amigão Repita por gentileza O ano dele e o valor 2012 Copa de chave Manual Primeiro dono O preço dele Eu pede 26 conto Nele Para vender Hoje O bichinho Para vender Ah que maravilha Me diga uma coisa Caso você não venda ele Ou nem troque hoje Ah e qual é o telefone do sucesso? É 96191807 Falar com chibica Falar com chibica É o apelido Hoje é O apelido O nome é diferente Mas todo mundo conhece como esse nome Chibica Ah o homem é bom Então galera Quando falar com ele Diga que viu aqui no meu canal Coisas de Arapiraca Não é isso aí amigão Vamos lá Aí galera Vocês ainda encontram Essa Fiat Strada 2012 É 1.4 né 1.4 é Tá funcionando tudo perfeitamente Tudo Ah carro dos meus sonhos Você fazendeiro Homem do campo Você que gosta De uma coisa boa Você vai gostar bastante De estar vendo esse vídeo Porque Você trabalha na feira Levando a sua mercadoria Muitas das vezes Tem que pagar transporte E tá aí dependendo dos outros Você tem que ter um carrão desse No terreiro da sua fazenda Do seu sítio E você vai se dar se bem A bordo de uma máquina dessa Deixa eu mostrar aqui A parte de dentro Pra você ver Que é um carrão Bem espaçoso Você pode transportar aqui Duas pessoas E ficar bem Porque um carrão desse Tá dizendo assim Venha me buscar Eu estou disponível Aqui na feira O que que é que é trabalhar Não é pra trabalhar É excelente Meu amigão Qual é o valor De uma máquina dessa? Rapaz aí Pessoa de 33 contas Tem preço pra vender Olha 33 mil reais Mas o rapaz Está perto A negociação Aí peço que Põe gentileza Quando vocês Entrarem em contato Com ele Diga que viu aqui Através do meu canal Moisés de Arapiraca Pra você ser dono Dessa fia de estrada 2012 1.4 Aí caso você Não venda ela aqui hoje Qual é o telefone do sucesso? 9619-1807 Vou falar com o Chibica Corretor Ô Chibica Meu amigão Você nesse número Que tem o whatsapp É o mesmo nome aí O mesmo nome Então galera Manda tua proposta Conversa com ele Combina pra vir Olhar esse carro aqui Pessoalmente Aqui no tradicional Feirão de veículo Aqui na cidade de Arapiraca O homem é bom Aí meus amigos Bem no início Aqui no tradicional Feirão Quando vocês virem Para cá E bater aquela fome Tem a barraca aqui Da minha amiga Que vende pastel E caldo de cana De boa qualidade E aí minha amiga Tudo bem? Tudo bem Pedro Qual é o nome da amiga Para os nossos telespectadores? Lívia Aqui no ponto do pastel Sim Aí se o camarada Bateu aquela fome Vai pagar quanto? Num pastel Com caldo de cana Oi só 10 reais Agora aí Sim Agora aí é gostoso Viu? E bem as margens Aqui do tradicional Feirão Aí quais são os dias Específicos Que você está aqui Nessa feira? Toda segunda-feira E toda quinta-feira Então meus amigos Quando vocês quiserem Vim tomar uma água mineral Tomar um caldo de cana Comer um velho pastelzinho Vocês vêm para cá Para a banca Da Lívia Lívia Que a mulher ainda aceita a Pix Não é isso? A mulher atualizada Muito bem Aí meus amigos Ainda me encontro agora No tradicional Feirão de veículo Aqui na cidade de Arapiraca E vamos mostrar Esse excelente carro Aí estou aqui Com meu amigo Um dos futuros vereadores Ah que maravilha O homem é bom E aí meu amigo Pedro Como é que você está? Eu estou bem meu amigão Graças a Deus Na medida do possível Sempre acreditando em Deus Que dias melhores virão Amém Carro extra Carro extra A placa já é Mercosul A placa é Mercosul E o placamento desse carro Meu amigo Pedro Que é caro demais Vixe É o que? É menos de 300 reais Menos de 300 Você chegou nem perto É 138 Oxe é uma bicicleta Que maravilha O cara está montando um carro Com pagamento de 130 reais Rapaz Que coisa espetacular E já vai levar um carrão desse Carro todo original Rapaz Que maravilha Deixa eu mostrar aqui a parte de trás Vocês que querem um carro bom Vocês vão gostar desse daqui Aí meu amigão Está funcionando a mecânica Tudo certinho Tudo certinho Ele é básico Mas tudo Motor, caixa de margem Tudo perfeito Documentação em dia É básico Mas é bem cheirosinho Bem limpinho Carro bem higienizado Você que quer um carro De boa procedência Aqui você encontra Galerinha Lacrado de frente de mala Sim Lacrado de frente de mala E o preço meu amigo Pedro Vamos no preço meu amigo Pedro Eu acho que eu já sei Quanto é um carrão desse Um carrão desse Pelo preço de uma mobinha Rapaz É uns 17 mil reais Você disse o preço de uma moto E a procedência do carro Está bem bonitão O preço desse carro meu amigo Pedro Hoje Hoje É 14 conto 14 mil reais Mas aí viu No canal coisa gera pirata O que a gente faz Dá um baita de um desconto Tira um quilo Tira um quilo 13 mil reais Ah que maravilha Minha gente Venha pra feira Comprar esse carrão Gente É um carro bom Bom de motum Bom de caixa de marcha Quantas vezes Seu mecânico Se você tiver Quantas vezes Seu manteineiro Se você tiver Venha conferir o carro E o preço Tá ótimo Preço de uma moto De uma pop De uma pop É realmente Realmente E vou falar em pop Você troca ele numa pop Troca ele até no carseiro gordo Ah que mal Ah meu amigão Vem pra cá Vem pra cá com sua pop Com sua xinerai Com a sua bicicleta Que a gente faz negócio Que legal Agora um ano desse Só não financia né A gente até tenta ainda A gente até tenta A gente bota pra lá Aí qual é o número do sucesso Pra o camarada adquirir esse carro E outros que você tem aqui 996-86-9992 Lembrando que o DDD Oito dois de Alagoas Oito dois de Alagoas Falar com Leandro Caetano Futuro vereador De Piaçaba o Sul Fé em Deus Com a ajuda do nosso amigo Pedro Muito bem Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Dá o like Compartilhe Manda pros amigos Manda também pros inimigos Pelo menos ele vem olhar a feira Vem conferir a feira Pelo menos dá uma olhada nos carros Dá uma olhada nas motos Vem aqui olhar os preços Conferir E vê a maravilha Que essa feira aqui é De Arapirada É que além disso Ainda tem churrascaria ali Lanchonete Tem banheiro Tem onde imprimir Boleto de documento Tem como dar uma consultada Pela internet Quando vem do carro A gente puxa multistadual Federal Gravando Queixa de roubo e leilão A gente puxa isso tudo do carro Pra poder mostrar ao cliente Que o carro Não tem problema nenhum Em documentação 100% garantido documento E ainda tem segurança aqui Pra garantir Se você vier com o seu dinheirinho Ainda tem segurança Que legal Muito bem Isso é importante A gente saber disso E convidar as famílias Que vem pra feira Muito bem Dá o like no vídeo aí Valeu amigão Muito obrigado Vamos olhar outra máquina Vamos Meu amigão Aí o camarada Que é um carrinho mais novo Vai gostar desse daí Que carrão é esse? Esse é o Palio 2017 2017 Uma cabeça só Sim É que foi o famoso Mosca branca Mosca branca E é né Carro novo Desse Placrado De frente De mala Já percebe que os pneus São zero né 4 pneus zero Emplacado ano que vem É mesmo Letra 2 Já emplacado ano que vem Completinho de tudo Olha galera Carro bem cheiroso também Bem higienizadozinho Faz gosto Você abrir um carro E já sentir aquele cheirinho gostoso né De boa higienização Carro novo Ah como se diz Ah carrinho dos meus sonhos Que está disponível aqui Num tradicional Feirão De veículo Aqui na cidade de Arapiraca Olha só a parte traseira dele É um carro com aspecto de zero né Ô Pedro Esse carro é a cabeça só Sim Raramente você encontra o carro 2016, 17, 18, 19 Esse é 17, 17 Esse carro Completo Tudo o airbag O airbag A direção trava lá Todo completinho Sim E esse carro Está pedindo nele hoje Trinta e sete mil Sim Trinta e sete mil Mas no canal Coisas de Arapiraca Com o nosso amigo Pedro Mas tem que dizer Que viu no canal Sim Coisas de Arapiraca Dizer Ah quanto é o preço do carro Você viu na onda Não vi Não sei na onda Então não vem Que é trinta e sete Ah muito bem É o canal Coisas de Arapiraca É sempre imitado Mas nunca igualado né Que maravilha Então meus amigos Dê prioridade aqui O meu amigão Venha comprar essa máquina Aqui Não é isso E tira o quilo Sim Ainda dá mil reais de desconto Vamos pra cá E lembrando que ele já é emplacado Emplacadozinho Ele tem a segunda chave Tudo Está tudo perfeito Manual Ah carro dos meus sonhos E a gente financia até 60 vezes Sim A gente financia 60 vezes Passa 18 no cartão 18 vezes Tem vez que a pessoa está com dinheiro Tem um cartão daquele do meu sonho Tem um cartãozinho do seu Infinito Que nunca acaba né Ah cartão de Bom É o cartão É eu quero um desse Você também quer né Pega esse cartão pra cá Que a gente financia A gente passa o cartão até 18 Sim E para financiar até 60 12 24 36 48 60 Viu Que legal Pode vir pra cá É o Adi que viu no canal Coisas de Arapiraca né Coisas de Arapiraca O nosso amigo Pedro Ah legal Aí meus amigos Essa feira aqui O feirão de veículo Aqui na cidade de Arapiraca Tem bastante veículos Caso você já procurou aí Na sua região Não encontrou Vem pra feira Que aqui é bem difícil De você não encontrar O carro que você quer Porque tem carro Um melhor que o outro Cada um desses carros Tá dizendo Me leve pra casa Venha me buscar Que eu estou aqui À disposição Aí galera Com essas excelentes imagens Vou finalizar por aqui Mas espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Pô gentileza Não esquece Daquele joinha Nem de se inscrever Se no canal Que quem fica feliz Tá aqui Valeu meus amigos Um grande abraço E até os próximos vídeos 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 Tchau